Enfim, chegamos à final, ao último episódio do Especial GT aqui no canal e eu não acredito que eu consegui fazer essa série, cara. Eu tô muito feliz, demorou, mas a gente chegou no final e eu espero que vocês tenham curtido demais. Hoje nós temos pra finalizar uma batalha que, assim, é uma das mais legais do anime por conta da combinação de peças. Nós temos aqui o Master Dragon Ignition Dash, que é a combinação final de Beyblade Burst GT ou Beyblade Burst Rise, que vai enfrentar o Big Bang Genesis Hybrid, que também é um Beyblade muito especial, uma combinação de peças interessantíssima que acontece no episódio final dessa série. Dois drivers elétricos, um com trava infinita, outro com umas travas monstruosas e um potencial ofensivo bem grande. Vamos ver como eles vão se sair numa batalha até 5 pontos, lembrando que o Especial GT acontece e sempre aconteceu na Arena Pro GT da Base Store. Arena essa aqui recomendo bastante, ela sobreviveu a todos os episódios da série, então aqui você comprova que ela é resistente sim, o material dela é muito bom. Tem um Tornado Ridge super funcional e um ângulo muito, muito bom. Se você curtiu o desempenho dos Beyblades nessa arena e quiser ter uma dessas em casa, então é o primeiro link aí da descrição, você vai direto pra Base Store e lá você pode comprar uma arena dessa. Não apenas arenas, tá? A Base Store também vende Beyblades oficiais, tanto da Takara Tomy quanto da Hasbro. E considerando que os estoques são aqui no Brasil, então a entrega acaba sendo muito mais rápida, recomendo demais. Primeiro link da descrição. Vamos pra batalha agora. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.